Quem tem diabetes, será que pode estar consumindo a farinha de mandioca? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. E no vídeo dessa semana, nós vamos avaliar a tabela nutricional e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode estar consumindo ou não esse tipo de produto. Então, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você estará daqui aprendendo cada vez mais. Esse produto aqui, as pessoas consomem e não sabem que pode trazer alguns malefícios para o tratamento. Bora falar disso. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 23 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar a informação de forma acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil, independentemente do tipo de diabetes que você possa vir a ter. Diabetes tipo 1, pré-diabetes, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo Lada ou diabetes tipo Módulo. Saiba que você é super bem-vindo para estar sempre aqui aprendendo mais sobre diabetes, alimentação, qualidade de vida e cada vez mais conseguir controlar melhor o seu diagnóstico e viver com mais saúde. E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar essa nossa amiguinha aqui, que é a farinha de mandioca. Será que o diabético pode estar consumindo esse tipo de produto? É uma farinha que faz parte de receitas de bolos, faz parte de algumas farofas, de alguns acompanhamentos na hora de poder comer aquele feijãozinho. Será que o diabético, incluindo essa farinha, está fazendo algo positivo ou negativo para o tratamento? Então, inicialmente, nós vamos avaliar a tabela nutricional dessa farinha para podermos saber qual a quantidade de carboidratos, de gorduras, de proteínas, de calorias que nós estamos falando a respeito. Então, para você entender de uma maneira mais inteligente, mais fácil, nós vamos considerar a quantidade de 50 gramas de farinha conforme está aqui na embalagem. Então, nós teremos em 50 gramas de farinha de mandioca, nós teremos 180 calorias, ou seja, uma quantidade bem alta em relação a outros alimentos que a gente já avaliou aqui. É algo para ficarmos atentos. Nós teremos em 50 gramas do produto completo, do produto total, 44 gramas de carboidrato, uma quantidade muito alta, é uma quantidade que devemos acender um alerta. Mais de 80% é carboidrato nesse produto. Nós podemos verificar também que proteína, nós vamos ter 0,8 gramas de proteína, uma quantidade muito baixa, uma quantidade que não agrega nada para quem tem diabetes, e quantidade de gordura, temos também, basicamente, nós temos 0 gramas de gordura. Ou seja, não muda nada em relação à quantidade de gordura. E a fibra, nós vamos possuir 3 gramas de fibra alimentar. Então, para podermos responder, se você que possui diagnóstico de diabetes pode estar consumindo ou não esse tipo de produto, e a resposta é que diabéticos devem evitar o consumo de farinha de mandioca. Infelizmente, é uma farinha que não agrega nada para quem tem diagnóstico de diabetes, principalmente se você consome diariamente esse produto. Se você adiciona aí 30 gramas de farinha para poder colocar no feijão, você já vai estar adicionando aí por volta de 25 gramas, 22 gramas de carboidrato, compondo junto o feijão, junto do arroz, nós já vamos ter aí mais de 50, 60, 70 gramas de carboidrato, e isso vai causar o aumento da sua glicemia. Então, o diabético, ele precisa evitar o consumo de farinha, de mandioca, principalmente. Inclusive, nós temos um vídeo aqui falando a respeito de outros tipos de farinhas que o diabético pode consumir de uma maneira equilibrada, de uma maneira inteligente. Eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards, esse vídeo para quando esse vídeo aqui terminar, você ir lá e aprender mais a respeito do consumo de farinhas de forma inteligente. Porém, a respeito do consumo da farinha de mandioca, o diabético não deve consumir esse produto, principalmente, como eu já mencionei, para poder adicionar a uma refeição, como, por exemplo, um feijão batido, ou, por exemplo, para poder fazer uma farofa. É importante que você não consuma esse tipo de produto. Se você quer fazer uma farofa, o ideal é que você adicione outros tipos de farinhas que eu já coloquei aqui como dica de farinhas que é no próximo vídeo que eu vou deixar para vocês a respeito dos tipos de farinhas que a gente pode incluir. De resto, a farinha de mandioca, essa aqui deve ser abandonada, deve ser deixada de lado, se for consumir apenas uma pequena quantidade, mas o ideal é que você não inclua na sua rotina, pois poderá trazer benefícios para o seu tratamento, dificultar o tratamento, o controle da glicose, pode causar o aumento da sua hemoglobina glicada, e isso eu tenho certeza que você não quer passar por essa situação. Outro ponto é, ela possui 180 calorias e 50 gramas, então, uma quantidade bem alta de calorias. Então, se você fizer, por exemplo, a farofa com bacon, por exemplo, ovos, você vai estar consumindo um alimento super calórico que pode atrapalhar, por exemplo, o seu processo de perda de peso e que vai, infelizmente, dificultar o tratamento do seu diagnóstico de diabetes. Então, por isso que é importante que você escolha melhor os seus alimentos, que você evite certos tipos de alimentos como esse para poder alcançar maior qualidade de vida, mais qualidade de tratamento, mais qualidade para conduzir o seu tratamento de maneira equilibrada e com muito mais saúde. E esse foi o alimento que eu escolhi para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter um alimento avaliado por mim, não deixe de comentar aqui embaixo para que eu possa adicionar a minha lista de alimentos e assim, posteriormente, o seu alimento possa ser avaliado por mim e que possamos tirar a dúvida juntos sobre o consumo ou não desse tipo de produto que você vier a comentar aqui embaixo. Então, é importantíssimo que você não deixe de comentar aqui o que você quer ver aqui no canal Edu Diabetes, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de pegar esse vídeo, compartilhar com o seu amigo que possa ter dúvidas em relação ao consumo de carboidratos, em relação ao consumo de farinhas. E assim, a gente acaba expandindo cada vez mais o conhecimento e o canal Edu Diabetes continua sempre crescendo. E para você, não custa nada fazer esse compartilhamento do vídeo. Tá ok? Aqui ao lado, eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar aprendendo mais sobre o mundo do diabetes, sobre como você pode melhorar o seu tratamento e alcançar cada vez mais saúde. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!